Oi pessoal, eu sou a Mariana Ana, viva a Mariana, viva a Mariana E hoje eu tô aqui no Teatro Fashion Mall E acabou de estrear a nova peça chamada A Festa na Arca E eu já fiz uma matéria pra vocês sobre a festa na arca Mas agora tá saindo a nova temporada onde eu sou a formiga A formiga e a abelha, como vocês sabem, que sou eu, a Tatajiba, que vocês viram no outro vídeo Elas são as comediantes da história Elas são os personagens que os públicos mais riem E tá muito divertido, tá muito lindo todas as coreografias Tá todo mundo muito dedicado As coreografias estão muito legais, as fantasias estão muito legais E agora eu vou conversar um pouquinho com a Lenka, confira só Então pessoal, agora eu tô aqui com a Joyce Arrujo Ela faz a... Monça Ela é uma bailarina E ela canta e ela é muito invejosa Ela é muito patricinha E ela tem várias amigas, tipo a gata e a girafa E aí é isso Intervalo tem cheiro e tem macarão E a barriga ronca mais do que o truão Vem assistir Festa na Arca Às 5h30 no Fashion Mall Somos a expulguês Essa daqui é a Carol e ela faz a gata Miau E ela tem um canal no YouTube chamado Hey Carol E vai estar na descrição ali em baixo Faz o que no canal? Então, eu me ensino a fazer maquiagem artística Eu falo sobre teatro Falo também sobre moda, beleza Mas principalmente maquiagem Então pessoal, agora eu tô aqui A gente tava no andar de baixo Agora a gente vai pro andar de cima Com uma girafa Oi, tudo bem? O nome dela é Lu Luciana Eu chamo ela de Lu E ela já foi a minha mamãe Na velha fera E agora ela tá fazendo a girafa Também a gente fez tarzã juntas Aê! A girafa era muito animada Ela gosta de pintar, gosta de dançar Ela é super diva Nem gosto, né? Olha a roupa, gira Então pessoal, agora eu tô aqui com a Maria Júlia Tata Giva E ela faz o papel da A B E vocês já conhecem ela Daquele vídeo que a gente fez E agora nós estamos com a nossa fantasia E eu somente como as medalhas Ai, gente, olha isso Um, dois, três, cinco, cinco Então pessoal, agora eu tô aqui com a E ela faz o papel da Arara E olha Olha só, abre os seus olhos Passa aí Faz seu barulho Porque minha voz tá muito boa Eu danço a música da Beyoncé Aquela Venha na queixa Venham assistir a festa na Arca Todos os sábados e domingos Às 17h30 Eu sou o leão E eu sou o macaco Venham nos conferir Essa história é mais velha Que a história dos tempos de glória Do velho barão Quem não sabe de qual essa história Refresca a memória e me presta atenção Os portos são todos meus Hoje está vendo o leão O que você acha? Vocês acabaram de me dar uma grande ideia A gente vai pro caribe A gente vai pro caribe Ou, ou, Bel Porque ela tá olhando pra gente desse jeito Então pessoal, foi isso por hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de se inscrever no meu canal E dê um like no vídeo Se vocês gostaram E como vocês provavelmente sabem Ali em cima tá o link do vídeo Que vocês tem que comentar ali embaixo Para ganhar a calda de sereia Que eu vou dar na segunda Então, é Um beijão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau